Olá pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos de volta com receita de mãe. E hoje, gente, a nossa receitinha está de deixar vocês com água na boca. Vou estar fazendo uma sobremesa de cereja, gente, que é uma delícia, vale super a pena vocês estarem conferindo. Mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha, divulgue com os amigos e não esqueça de estar clicando no sininho para vocês receberem todas as notificações, porque todos os dias eu estou postando novidade para vocês. Então, vamos começar a nossa receitinha. E para começar a nossa receita, no leitificador, nós vamos colocar 300 ml de água quente, fervendo, tá pessoal? Dois envelopes de gelatina sabor cereja e uma caixinha de leite condensado. Vamos bater por dois minutinhos. Deixei bater bem, agora vamos transferir para a forma. Eu tenho essa travessinha aqui de 19 cm. Vamos colocar a mistura da nossa sobremesa. E agora, pessoal, aqui eu tenho uma xírica de cereja picada. Vamos colocar aqui por cima, né? Eu comprei uma latinha, pessoal, de 230 gramas e cortei, né? Que deu uma xírica, tá? Mas eu guardei algumas inteira para poder decorar depois. Então, tem que fazer assim, ó, colocar aqui para baixo, desse jeito. Dessa forma aqui que eu estou fazendo, tá vendo? Aí, não tem segredo. Deixei algumas para decorar depois. Aqui está certinho, tá? E agora vamos levar na geladeira por uma hora, porque a nossa sobremesa tem que ficar bem firme para poder dar continuidade, tá bom? Vamos lá. O nosso mousse já está pronto, tá vendo, pessoal? Está bem firme, olha só. Agora nós vamos decorar, né? Com as nossas cerejas que eu reservei. Dessa forma aqui, ó. Vamos colocar uma inteira aqui no meio. E as outras eu estou cortando as bandinhas, tá, ó. Para poder colocar em tudo. Dessa forma aqui, gente, tá vendo? Cosa no meio e põe aqui. É um mousse simples, né? Porém, uma sobremesa deliciosa. Nessa receitinha aqui, eu separei nove cerejinhas, tá? Para poder decorar. Fala sério, gente. Se não é de dar água na boca. Tem um pouquinho aqui de calda, né? Que sobrou da própria cereja, ó. Coloca aqui por cima só para decorar mesmo, tá vendo? Não deixa você muito não, tá? E receitinha pronta, pessoal. Agora nós vamos cortar um pedaço dessa delícia para instrumentar. Vamos lá! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Faça aí na casa de vocês. Gente, eu tenho certeza que todos vão gostar. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. E eu vou ficando por aqui, gente. Se saboreando dessa delícia, ó. Tá bem cremosa. Hummm. Hummm. Tá muito bom. Um gostinho de quero mais. Hummm. Hummm.